Então, eu não planejava fazer um vídeo disso aqui tão cedo, né? Eu gravei um vídeo ontem sobre isso aqui, sobre o Grand Chase, e agora eu tô tendo que gravar outro, porque logo depois começou a aparecer muita gente usando uma coisa que é clássica, né? Ou seja, tipo assim, GC clássico tem que ser tudo clássico, até os carinha que usam trapacinha no jogo, né? Pra poder ficar fortão no jogo, já apareceram. Várias imagens foram compartilhadas na internet, tem tutorial de gente ensinando a fazer, e cara, vamos bater um papo sobre isso aqui, né? E falar que o que isso pode acarretar pro jogo? Será que a COG vai fazer alguma coisa? Será que o Grand Chase vai estar com os seus dias contados a partir de agora? Porque, né, o jogo teve bastante estrago feito pela galera que usava as trapaçonas aí, embora muita gente só jogava por causa disso. Querendo ou não, isso estragou muito o jogo, principalmente porque tinha, né, trapaças na época até de dinheiro, era um negócio bem absurdo. Então vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o bloco aqui do nosso lado, e vambora pro vídeo. Então, pessoal, o seguinte, né, logo ontem, logo um pouco depois que eu gravei meu vídeo ali na parte da tarde, eu passei ontem o dia inteiro jogando Grand Chase, cara, eu tô com um pouco mais de 10 horas de jogo, né, eu só não joguei mais porque o jogo tava crashando ainda, dando uns probleminhas, eu demorava minutos ali, quase 20 minutos na fila tentando entrar nos servidores, porque o negócio tá sinistro, é muita gente jogando mesmo. É engraçado que, tipo assim, eu só tentava na América do Sul, eu falei, eu vou começar a tentar nos outros, comecei a entrar no asiático, no americano, e, mano, só tem brasileiro lá, velho. Ou seja, o servidor asiático e o servidor americano também são, a maioria é brasileiros. Eu encontrei um com o Nick coreano lá, o resto acho que era tudo BR, mané. Então, cara, reforça o que eu disse ontem, só tem brasileiro nisso aqui. Até os asiáticos que eu achei que eram asiáticos são brasileiros, tá? Então tá insano o negócio. Só tem BR, basicamente. E o jogo agora, ele tava em oitavo aí, entre os 10 jogos mais jogados, da Steam com mais pessoas online, bateu 70 mil pessoas, um número muito alto. Muita gente tá jogando mesmo. Eu acho que nem a COG esperava por essa. Enfim, né? Logo depois aí que eu gravei o vídeo, eu joguei mais um pouco e tal, e aí eu comecei a ver aí na internet, pessoas começaram a compartilhar vídeos de pessoas com mana infinita, né? Usando no PVP, inclusive. Esses tipos aí, com auto-kill também, né? Que você entra na fase, simplesmente os monstros falecem imediatamente. Então, começou a aparecer esse tipo de coisa. Aí, né? Do Grand Chase. E aí, né? Eu fui ver e realmente, cara, os caras já tão ensinando isso na internet. Tem forma já de conseguir, da gente vendendo bagulho. E é doideira louca isso. Aí a gente não vai entrar em muito detalhe. Nem vou ensinar ninguém a fazer, obviamente, né? Mas, cara, é o seguinte. Quando o Grand Chase lançou, ficou essa questão, né? Porque, tipo, eles baniram muita gente que estava usando isso lá na beta. Só que a beta era um cenário mais controlado, né? Eles selecionaram o número de pessoas que eles conseguem controlar mais. 79 e 71 mil pessoas, eu acho que bateu. Já é um cenário um pouco mais descontrolado para você gerenciar tudo isso. E o Grand Chase, quando você abre, ele simplesmente não tem nenhum programinha ali, né? Anti-cheat, para poder tentar, pelo menos, minimizar, né? Jogos como Valorant colocaram aí de uma forma até um pouco invasiva. Mas com a ideia de tentar parar o pessoal que fica trapaceando no jogo. Porém, né? Tipo, no antigo Grand Chase lá da Level Up, você tinha. Aparecia uma quadradinha com um nome. Eu nem lembro o nome. Era N-Protect? Eu não lembro se era N-Protect, cara, do Grand Chase ou do Gumball. Enfim. Aparecia a proteçãozinha lá, que era o programinha que usava para poder tentar, pelo menos, barrar, né? E quando atualizava, realmente, esses pessoal diminuía, mas depois eles voltavam. E, né, nesse Grand Chase agora da Steam, não tem nada disso. Ou seja, provavelmente o jogo é zero proteção. O joguinho tá lá. E acabou, não tem proteção nenhuma. Você loga e joga. Para você ter noção, a galera tá usando, né, programas que são muito populares para você fazer esse tipo de alteração em jogo. Inclusive, eu já usei muito em jogos offline. Seja para poder usar como mod, desbloquear a câmera de jogo, você consegue modificar muita coisa do jogo. Você consegue modificar os endereços da memória daquele jogo. E você consegue alterar quase qualquer informação que você queira num jogo, tá? E muita gente usa isso de forma errada no online. Só que, cara, você tentar usar isso hoje, esse programa que é muito famoso, em qualquer jogo, eles vão pegar, cara. Porque é um programa muito manjado. E, acreditem, esse programa tá funcionando no Grand Chase. Então, tipo, nem o mais popular de todos, que usam muito para fazer esse tipo de coisa, os caras tentaram ali, né, dar uma mitigada para tentar não deixar passar. Então, o jogo tá totalmente exposto a isso daí, cara. O que é pior que antes. Porque antes, pelo menos, os caras atualizavam de vez em quando e diminuíam, tentavam, né? Agora, não tem nem tentativa, mano. Os caras não tão nem tentando. Uma coisa que eles poderiam fazer, que muita gente aí especulou, seria eles usarem o sistema da Steam, o VAC, né? E esse sistema, ele, embora ele não pare, até porque, tipo, o CS usa. Por exemplo, o CS tem bastante gente desse tipo. Ele, querendo ou não, é uma ferramenta um pouco mais burocrática para você ficar trapaceando, né? Por que que acontece? Esse sistema da Steam, quando você é pego usando alguma coisa legal, esse sistema te bane e você fica, tipo, numa lista. Você é banido de qualquer jogo que tem esse sistema. Então, se você foi banido no CS, porque tem esse sistema, qualquer outro jogo que teria esse sistema, você não consegue jogar online na Steam, tá? Aí você teria que criar outra conta. Se você tem uma conta, duas contas na Steam, por exemplo, e uma você usou, mas ela tem o mesmo número de telefone, as duas se ferram, meu amigo. Então, uma boa forma de parar, porque o cara vai ficar criando contra e vai ter que ficar pegando o número de celular, vai ficando mais chato, né? Embora sempre vai ter os caras que vão fazer isso, mas, querendo ou não, é uma forma um pouco mais, né, cansativa. Cansa, pelo menos, os caras, né? E ainda teria que adicionar um programinha extra, na minha opinião, para poder tentar pegar isso daí, diminuir um pouco isso, né? Então, isso não teve. Eles não fizeram nada disso e já tem os caras usando mano infinito no jogo, né? No, no, ali, no offline, nas missões, já não atrapalha tanto ainda assim. É um pouco errado, porque os caras ficam muito na frente, muito rápido, né? Mas, no PVP, né, isso aí você não tem como controlar. Então, no PVP, os caras, tem os caras que usam de qualquer forma. Isso estraga totalmente a experiência de qualquer um, cara. Bem chato mesmo. Então, né, o jogo já está ficando com uma das coisas que eram bem preocupantes na época dele, lá no passado, no primeiro dia já, né? E, sim, eu sei que a COG parece estar banindo essa galera, mas você tem que reportar. Eu não sei se eles têm algum sistema que consegue detectar que o cara está usando. Porque se o cara jogar sozinho, por exemplo, né, e ninguém reportar, ninguém vai ver. O cara vai ser pego? Não vai? O que vai acontecer? A COG consegue esse tipo de controle? Não dá para saber se vai ter, né? Provavelmente não. Mas, por mais que ela tenha que ficar fazendo isso por um por um, é um trabalho, cara. É um bom trabalho e, com o tempo, esse esforço todo vai diminuir e isso vai começar a extrapolar. Então, assim, cara, se for para acontecer exatamente as mesmíssimas coisas que aconteceu com o jogo, o Grand Chase pode estar com seus dias contados já. Tipo, vai ficar um bom tempinho aí, talvez, ainda, porque eles vão lançando os personagens aos poucos e tal. Mas, vai, tipo, chegar um momento, talvez, um ano e meio, que aí o jogo já vai estar, tipo, né, bambiando ali, meio ficando as moscas, talvez, né? Pois é, eu não queria que isso acontecesse. Eu estou jogando direto aí que estou bem viciado e eu gosto muito, cara, do jogo. É bem legal, mas daqui a pouco a galera vai debandar, vai para os privados de volta, mano, porque lá pelo menos tem um pouco mais de controle, dependendo. É menos pessoa para você gerir, né? Então você consegue gerir melhor. E por aí vai. Mas, é isso que está acontecendo com o Grand Chase. Já tem essas pessoas usando isso daí de uma forma muito mais fácil que, pelo visto, era antigamente, que antigamente, pelo menos, tinha proteção. E agora não tem nada disso. Nenhum minha proteção. Nem da Steam, nem da COG, e nada. E aí, né, começa aquela suspeita novamente, né? Será que é só para farmar o máximo de dinheiro que conseguir para depois abandonar? Né? É bem feio fazer isso, né? Mas é uma possibilidade. Não pode descartar essa possibilidade aí no joguito, né? Mas, enfim, era esse bate-papo que eu queria ter com vocês sobre isso aqui, né? Isso aí pode realmente, né, começar a estragar a experiência do jogo. Era algo que meio que já esperávamos, né? Principalmente depois da beta lá, que teve gente aí que já foi pego. Já era desesperado. Ainda mais quando abrimos ali, abriu o Grand Chase e vi que não tinha nada de proteção. Falei, é, não vai demorar. E não demorou nada, meus amigos. Então, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos seus comentários o que vocês acham. Fico por aqui, grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô, é nóis. E fui!